Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando para você como resolver o erro 1008 ao acessar um site na hospedagem da DreamHost. Mas antes, já dê seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Para resolver esse erro é realmente muito simples. Se você está tendo ele, quer dizer que o site está bloqueando o seu acesso. Por isso, para contornarmos esse problema, basta você acessar o site usando uma VPN pelo seu computador. Para utilizar a VPN no seu computador existem diversos métodos, alguns pagos e outros grátis. Porém, a opção mais fácil e totalmente gratuita é usar o navegador do Opera. Então eu vou ensinar para você como baixar e instalar o navegador do Opera e como configurar a VPN nele. Então a primeira coisa que queremos fazer é baixar e instalar o aplicativo do Opera no nosso computador. Caso você já tenha um Opera no seu computador, você pode estar pulando esse passo. Então para instalar, acessaremos qualquer navegador que já tenhamos no seu computador. Pode ser o Google Chrome ou o Edge ou o Firefox. E iremos acessar o site do Google.com e pesquisaremos pelo termo de Opera. Ao pesquisar o Opera, já vai aparecer o primeiro site que é o Opera.com com o título de Browser da Web Opera. Clicaremos para entrar. E já na página do Opera, vai aparecer um botão bem grande escrito baixar o Opera. Então basta baixarmos. Ao baixar o Opera, podemos clicar para executar e instalar esse aplicativo. Já no começo da instalação do Opera, será informado que ele tem bloqueador de anúncios integrado. E tem a opção que desejamos que é a VPN gratuita. Então clicaremos no botão à direita escrito aceitar instalar. E agora basta a gente aguardar enquanto o Opera está sendo instalado no nosso computador. Após que você aguardou a instalação ser completa, será aberto o navegador do Opera automaticamente para você. Então já aqui no Opera, o que iremos fazer é simplesmente ativar a VPN. Então para isso, iremos no lado direito superior, no ícone onde mostra as três barrinhas. Clicarmos nele. E agora no menu que aparecerá na opção de configuração fácil, iremos descer um pouco o menu. E vir até a opção de privacidade e segurança. E tem a opção de VPN. E no lado da direita tem um botão escrito habilitar em configurações. Iremos clicar nele. Ao fazer isso, abrirá uma nova página. E logo de cara ele vai ter uma opção aqui escrito VPN. Navegue com a VPN para evitar que terceiros rastreiem suas atividades. Sua velocidade de conexão pode ser afetada. Clicamos em entender. E agora mais em cima, clicaremos onde tem a opção de habilitar VPN. E clicaremos para deixar ativo. Feito isso, agora a VPN já está funcionando corretamente no seu computador. Então, ou seja, ao acessar um site, você vai estar acessando por outro servidor que não é o seu IP de casa. Então, caso você esteja bloqueado em algum site, agora você pode acessar sem problema nenhum. Então, peço que agora, após você realizar a configuração e ativação da VPN no Opera, tente acessar o site onde estava mostrando o erro, que o mesmo funcionará corretamente, sem estar bloqueando o seu acesso. Então, é isso. Então, é isso. Eu espero que eu tenha lhe ajudado. Se ficou com qualquer dúvida ou dificuldade, basta deixar aí nos comentários. Peço também que se inscreva no canal para estar apoiando os nossos tutoriais. E também já deixa o like nesse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. E até mais.